Olá, boa noite. Começa agora o Jornal das 18h30. Boa noite. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. O governo federal fechou um novo mecanismo para apoiar as parcerias público-privadas em estados e municípios. O modelo pode destravar investimentos bilionários nos próximos anos. O governo deve entrar como avalista dos contratos de parcerias público-privada da mesma forma em que atua para garantir empréstimos internos e externos. Com isso, o Tesouro assume o risco de calote aos investidores privados na execução dos contratos. As parcerias público-privadas são arranjos em que a receita levantada com a cobrança das tarifas não é suficiente para bancar todo o investimento e gerar retorno financeiro ao investidor. A modalidade tem sido usada, por exemplo, na construção de metrôs e na operação de rodovias. Outro tipo de parceria são para os contratos de concessão patrocinada usados na administração de infraestrutura social, como hospitais e presídios. A empresa privada administra o serviço com a diminuição de custos. O temor de inadimplência é um dos maiores fatores de insegurança atualmente nas parcerias estaduais e também nas municipais. Pelo novo desenho, o Tesouro se responsabiliza pelo pagamento à concessionária, mas a União também não ficaria no prejuízo. O mecanismo vai prever que, em caso de calote, esses valores pagos pelo Tesouro são descontados dos repasses federais ao fundo de participação dos estados e municípios. Esses fundos são constituídos por 45% da arrecadação total com imposto de renda e imposto de produtos industrializados. Esse montante é dividido entre os estados e os municípios. A equipe econômica avalia que o modelo vai reduzir as dúvidas de investidores e aumentar a atratividade de projetos ao setor privado. As PPPS devem ter uma presença maior no plano de investimentos do governo, o que deve ser divulgado em maio e tem sido chamado de novo PAC. E o mercado financeiro já prevê taxa de juros menor ao final deste ano. Analistas financeiros avaliam que a taxa Selic vai encerrar 2023 em 12,5% ao ano. Na consulta semanal feita pelo Banco Central ao mercado financeiro, os analistas já projetaram uma taxa básica de juros da economia brasileira menor para encerrar este ano. 12,5% ao ano. O patamar é 1,25 ponto percentual inferior ao atual. A nova projeção divulgada é 0,25 ponto percentual inferior à apresentada na semana passada. A previsão de baixa surge em meio ao embate sobre a manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano, o maior nível desde 2017. O Banco Central mantém os juros básicos em um nível elevado ao mesmo tempo que a inflação fica acima do teto da meta. Mas a decisão vai contra as expectativas do governo Lula e do setor produtivo. Os grupos avaliam que o atual patamar da taxa Selic é um entrave para o crescimento econômico. Manter os juros elevados serve como um instrumento de política monetária para reduzir a inflação. Isso acontece porque juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam novas alternativas de investimento. O boletim Focus manteve inalteradas as previsões para 2024, 10% ao ano. O Dia das Mães está chegando e é melhor preparar o bolso, até porque não são apenas elas que aguardam ansiosas a chegada de um presente. Essa é a segunda melhor data do ano para o comércio e a expectativa é de um movimento de meio bilhão de reais. A pesquisa da Federação do Comércio aponta que o Dia das Mães deve movimentar no estado quase meio bilhão de reais, valor 37% maior que o ano passado. E o preço médio do presente será de 219 reais. Em relação aos anos anteriores que nós passamos momentos difíceis, que as pessoas não queriam fazer comemoração, e hoje nós temos mais de 80% desejando comemorar. Então é um momento muito oportuno para o comércio. A pesquisa também revela que o pessoal vai bater perna para comprar o presente da mamãe. 85% dos consumidores desejam fazer suas compras presenciais. E quem vai à loja gosta de ser muito bem atendido, recepcionado. Não é de hoje que esta comerciante faz isso. O cliente é essencial, ele é primordial e assim, ele é tudo para a gente. Então a gente realmente trata com uma diferença o atendimento e depois a qualidade e depois o preço. É óbvio que amor e carinho são essenciais para o Dia das Mães, mas um presente é algo que nunca sai de moda. E olha só, um dado preocupante foi divulgado pelo Ministério da Saúde. Mais de 80% dos municípios ainda não conseguem aferir a pressão arterial de 50% dos hipertensos a cada seis meses. E dosar a hemoglobina glicada uma vez por ano. Das 848 cidades pesquisadas, 14% não cumpriram nenhum dos sete indicadores do programa, como oferta de seis consultas de pré-natal para 60% das gestantes, de atendimento odontológico e testes de HIV e sífilis, além de exame preventivo do câncer, uterino para 40% das mulheres entre 25 a 64 anos e cobertura vacinal contra poliomielite e pentavalente para 95% das crianças. Os dados são do último quadrimestre de 2022 da Previne Brasil, programa criado no primeiro ano da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e que mudou a forma de financiamento da atenção primária e foram compilados pelo Impulso GOV, organização sem fins lucrativos que dá apoio gratuito aos municípios para o uso inteligente de dados e tecnologia no SUS. Os indicadores começaram a ser mensurados em 2020, mas devido à pandemia de covid, só em 2022 que a redução de repasses começou a valer. Em setembro do ano passado, às vésperas das eleições presidenciais, os municípios ganharam mais tempo para se ajustar ao cumprimento das metas de controle da hipertensão e da diabetes. A partir deste ano, se não houver novas mudanças da atual gestão do Ministério da Saúde, todos os indicadores do programa estarão atrelados ao repasse de recursos aos municípios. A estimativa calculada é que em 2022 os municípios tenham perdido ao menos 315 milhões de reais, valor que ainda pode mudar porque a pasta ainda não disponibilizou os dados completos para o cálculo. Em nota, o Ministério da Saúde disse que retomou o diálogo com os gestores estaduais e municipais de saúde para a construção de políticas e ações que visam fortalecer os serviços prestados à população na atenção primária. E olha só, a qualidade de vida do idoso depende de autonomia para que ele possa executar atividades corriqueiras com as devidas adaptações. E o crossfit pode proporcionar isso. É isso mesmo. E uma academia em Mato Grosso do Sul criou o Grupo 60+, para a prática desses exercícios. Pode parecer diferente à primeira vista, por se tratar de uma modalidade de alta intensidade. Mas o crossfit para terceira idade existe e pode trazer muitos benefícios para os seus praticantes. Em Dourados, essa academia criou há dois anos atividades com grupos específicos para a prática do esporte. Recentemente, o 60+, grupo de pessoas acima de 60 anos que pratica as atividades e que vem rendendo resultados na qualidade de vida. Na realidade, isso era um sonho antigo da minha esposa, a professora Josiane. Ela sempre quis mostrar que o crossfit realmente é para todas as pessoas. E a partir disso, a gente primeiro desenvolveu o projeto para as pessoas obesas, depois, posteriormente, para pessoas com deficiência e agora também para o pessoal do 60+. O crossfit pode ser adaptado, respeitando os limites de cada um, principalmente aqueles que têm uma mobilidade mais reduzida. As corridas são menos intensas, os exercícios são feitos com menos peso, mas a saúde continua sendo estimulada e os músculos fortalecidos. Na realidade, o crossfit, apesar do pessoal não conhecer muito, são movimentos funcionais constantemente variados. Então, são movimentos do dia a dia que a gente vai trabalhando de acordo com a própria possibilidade da pessoa. Então, qualquer pessoa, na realidade, pode fazer e a intenção desse projeto foi realmente mostrar isso. Então, a gente colocou o pessoal deficiente, colocou o pessoal obeso e agora está colocando o pessoal com 60+, porque a gente realmente sabe o que eles conseguem fazer e tudo é adaptado para que a pessoa consiga fazer exatamente esse tipo de atividade. Com o acompanhamento de um profissional especializado e com os devidos cuidados, o crossfit está ajudando os praticantes da terceira idade a manterem a forma e recuperarem a coordenação motora, agilidade, flexibilidade e capacidade cardiorrespiratória que costumam ser perdidas ou reduzidas nessa fase da vida. Ruth tem 67 anos e pratica essa atividade física há 40 dias. Já sente as melhoras, tanto física como mental. Muito bom, é muito gratificante para a saúde, o desenvolvimento da gente. Eu sei que é mais lento pela idade, mas é muito bom. E o que mudou para a senhora esses 40 dias que a senhora está fazendo esse tipo de exercício? Mudou tudo, porque eu estava muito ansiosa e hoje não, estou bem tranquila, feliz. A mobilidade, subir, descer, correr, caminhar mais rápido, foi muito bom, é muito bom. Para a nutricionista esportiva Sara Lima, manter o condicionamento físico deve ser associado a uma alimentação adequada, para que todo esse esforço tenha seus resultados positivos. É importante ficar atento à ingestão de proteínas, porque o idoso com o passar dos anos fica com o metabolismo um pouco lento, a digestão é mais lenta, então é necessário fracionar bem as refeições. Em pelo menos cinco porções, o café da manhã, almoço, jantar, dois lanches intermediários. E quais são essas fontes de proteína que não pode faltar? Que é importante para a manutenção da massa magra, para eles terem maior destreza, para conseguir fazer movimentos básicos, de levantar, caminhar, carregar sacolinhas no supermercado. Então é importante a ingestão de frango, ovos, carnes na hora do almoço, evitar pular o café da manhã, é muito importante fonte de laticínios, leite, para quem não tiver intolerância à lactose, atentar a ingestão de líquidos também, para essa manutenção da massa magra, e não ficar tão fadigado nos treinos. A hidratação é muito importante para eles conseguirem executar bem todos os movimentos do crossfit. Além da atividade física, essa interação social é um dos fatores que mais contribuem para a qualidade da saúde psicológica na terceira idade. Estimular a convivência por meio de atividades coletivas traz benefícios importantes para o envelhecimento saudável da mente e do corpo. Sarah é filha de Ruth, a nossa entrevistada anterior, e notou as mudanças positivas no dia a dia da mãe. O bem-estar, a qualidade de vida mesmo, no sono dela, ela fica mais feliz de encontrar os amigos aqui, é um momento de interação, então, em vários aspectos, ela fica mais feliz. E cuida bem da alimentação também. Ela já era bem disciplinada com as refeições, e agora ela sente a necessidade de cuidar, de aumentar a ingestão de fibras, a hidratação, ela sempre fica com a aguinha do lado, então ela está bem contente, feliz. E nós estamos de volta, e agora com destaques internacionais. Olha só, a economia da China cresceu 4,5% no primeiro trimestre. O resultado surpreendeu analistas econômicos e mexeu com as bolsas internacionais. O índice maior mostra que o país começou a se recuperar da política Covid-0, que durou três anos no decorrer da pandemia. A reabertura da China aconteceu há um mês, e com os fins das restrições, a população voltou a consumir, o que ajudou a puxar o número para cima. As vendas no varejo cresceram 10,6% nos primeiros três meses de 2023, em comparação com o mesmo período no ano passado. Embora a produção industrial também tenha aumentado, alguns pontos da economia ainda exigem atenção, porque o governo de Xi Jinping está tentando recuperar a confiança de empresas e investidores. A China é a maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. A recuperação econômica do gigante asiático é a esperança para que o país volte a ser o motor do crescimento mundial, como foi nas últimas duas décadas. A Europa quer se tornar o primeiro continente neutro até 2050. O Parlamento Europeu aprovou uma grande reforma nas políticas de mudanças climáticas no bloco, com o objetivo de reduzir em 62% a poluição emitida pelo mercado de carbono no período de 25 anos. Uma das leis visa reformar o complexo mercado de carbono, que desde 2005 obriga refinarias de petróleo, usinas de carvão, vidro e papel, entre outras, a comprar cotas de gás carbônico quando poluem. Esses setores respondem por 40% das emissões totais da União Europeia. A expectativa é reduzir cada vez mais as emissões de gases que contribuem para o aquecimento global até 2030. As leis ainda precisam passar pelos parlamentos de cada país do bloco, mas deve ser apenas uma formalidade a mais. Os deputados europeus também aprovaram taxas inéditas de CO2 sobre produtos importados, como o cimento e o aço. O comércio de emissões gerou cerca de 32 bilhões de euros em todo o bloco em 2022. E o maior rubi do mundo será leiloado em Nova Iorque em junho. Com mais de 55 quilates, a pedra é avaliada em 150 milhões de reais. Ele tem nada menos do que 55,22 quilates. E a casa de leilão Sotheby's espera vendê-lo por 30 milhões de dólares. Nada menos do que 150 milhões de reais. O nome do maior rubi do mundo se chama Estrela Fura. O batismo em português da pedra se deu por causa do local onde a gema foi encontrada. Na verdade, os rubis de Moçambique são uma fonte relativamente nova em comparação com as origens clássicas, que geralmente são birmanesas. Acho que, historicamente, as pessoas têm tentado procurar fontes alternativas de rubis que não sejam apenas birmaneses, porque essas fontes estão quase esgotadas. Não vemos mais muitas peças com qualidade de lá. O rubi Estrela Fura está exposto no momento em Hong Kong. Antes do leilão em Nova Iorque em junho, a pedra vai fazer um tour por vários lugares, como China, Taiwan, Itália e Dubai. Neste mês é comemorado o Dia Mundial do Café. E para celebrar a data, nós vamos mostrar uma mudança de hábito do consumidor brasileiro. Muita gente tem trocado o famoso café preto pelo café especial. Nesta cafeteria, na Zona Sul de São Paulo, ele domina. Aqui, a gente trabalha com cafés especiais, desde o expresso até os quadros. Especial é como é chamado o café puro. O café especial já é feito na colheita manual, onde ele não tem agrotóxico nem conservantes. Já o café tradicional, ele é feito numa torra alta, onde ele já esconde todas as impurezas e imperfeições do grão. Em notas que vão de 0 a 100, especialistas consideram especiais os cafés que pontuam no mínimo 80. A gente trabalha com o expresso de 82 e os especiais de 84 pontos. E esse café especial tem conquistado cada vez mais brasileiros. Segundo a Federação dos Cafeicultores do Cerrado, o consumo dessa modalidade tem registrado aumento anual de 15%. E essa mudança de hábitos também tem sido sentida aqui, nesse estabelecimento. Aqui a gente sente um pouco mais do que esses 15%. Eu acho que a gente está num lugar onde as pessoas curtem muito café e a partir do momento que elas vêm, elas falam, putz, ali tem um café diferente, tem um café especial. Especial no nome, no cultivo, na colheita e, claro, no preço. Comparado ao café tradicional, é uma média de 20 vezes mais, às vezes 30 e às vezes até mais. Mas Cecília garante que o sabor compensa. Na verdade, os sabores que se diferem pela gramatura e moagem dos grãos. O método prensa francesa, ele é um método que não utiliza nem energia, então ele é um método mais ecológico. Já o método aeropress, ele é um método feito sob pressão. Tem também o método V60, onde ele é um método que remete mais a doçura e leveza do café. É a doçura natural da bebida feita para ser tomada pura e que, segundo a Cecília, torna especial. O dia de quem vive essa experiência gastronômica. Ah, café sempre, né? Ainda café bom, não tem como não sair diferente. Que delícia em quem não gosta de um bom cafezinho. Pois é, maravilhoso. E mudando de assunto, você acredita naquela expressão briga de cão e gato? O poder dela está ligado ao conflito entre estas duas espécies e é uma ideia que se baseia em algumas razões biológicas. Pois é, a nossa repórter Caroline Povoleri traz hoje, no Minuto Pétil, uma história bem diferente desse conceito, viu? Vamos ver. Boa noite, Carol. Boa noite, Juliana e Maria Alice. Você que nos assiste, certamente já ouviu que determinada pessoa tem uma relação de cão e gato com outra, certo? Essa expressão é muito utilizada para se referir a dois indivíduos que não se dão bem um com o outro, mas o Minuto Pétil de hoje vai desconstruir esse ditado popular contando a história da gatinha Jack e do cãozinho Levi. A gatinha de pelagem escura não gosta nem um pouco de receber carinho dos seus tutores, mas, por outro lado, o amor dela pelo cachorro da família é incondicional. As cenas fofas entre cão e gato viralizaram na internet e já rendeu mais de 540 mil curtidas na página dos seus tutores. As imagens de trocas de carinhos entre os bichanos revelam que existe amor sim na relação cão e gato. O comportamento brincalhão dos cães e a força deles quando coabitam com os gatos, que são observadores e calculistas, merecem sim um olhar atento do tutor. Então, se você tem ou pretende ter cachorros e gatos juntos no mesmo ambiente, os especialistas indicam pesquisar bastante a personalidade do cão antes de se decidir adotar ou comprar os dois juntos ainda filhotes, oferecer um ambiente familiar e tranquilo onde ambos se sintam seguros, deixar que o novo pet ande pela casa a fim de que se sinta seguro no local enquanto o outro fica preso em um cômodo é outra dica importante. Na semana que vem nós vamos entender a importância de cuidar bem das patas dos seus bichinhos de estimação. Até lá! Muito bacana a dica. Que graça, né? Esses bichinhos são demais. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e ótima noite. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Tchau! 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 Tchau!